A Polícia Militar registrou mais uma ocorrência de violência na cidade de Patinga. Um homem de 24 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Veneza 2. A vítima, ao ser socorrida, informou que estava sentada no banco de uma praça onde o suspeito se aproximou, sacou o revólver calibre .38 e atirou no pescoço dela. O homem baleado foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Márcio Cunha. O paciente deu entrada sem conseguir mexer os membros do corpo. A PM continua nas diligências para encontrar quem atirou. Um militar recolheu dados de uma câmera de segurança. Um adolescente de 16 anos pode ser quem a polícia está procurando.